Senhor vice-primeiro-ministro Wang Yan, senhor ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira, senhores ministros, vice-ministros, autoridades brasileiras e chinesas, senhoras e senhores, eu dou novamente as boas-vindas ao senhor vice-primeiro-ministro Wang Yan e à delegação que acompanha nesta manhã. Saúdo, igualmente, os membros da Comitiva Brasileira, integrada por representantes de órgãos oficiais do setor privado e da comunidade acadêmica. Fico feliz em co-presidir pela terceira vez os trabalhos desta COSBAN e recordo com satisfação os resultados que alcançamos juntos durante a sessão anterior, em 2013, em Cantão, assim como os avanços propiciados pela reunião que conduzimos em Brasília em 2012. A COSBAN, sabemos todos, é o mecanismo de consertação bilateral de mais alto nível e foi estabelecido por ato constitutivo de 2004. O senhor vice-primeiro-ministro Wang Yan, a parceria estratégica global Brasil-China registrou avanços muito expressivos no plano bilateral e em sua dimensão multilateral. A troca, cada vez mais frequente de visitas entre nossos chefes de Estado e de governo, além do intenso intercâmbio de missões ministeriais, parlamentares, empresariais e acadêmicas, tem propiciado progressos notáveis que nos estimulam a continuar a trabalhar com renovado empenho. Refiro-me, em particular, aos resultados muito positivos da visita de Estado à China realizada pela presidente da República, Dilma Rousseff, em abril de 2011, bem como da minha visita oficial a Pequim em dezembro de 2013. Nessas ocasiões, firmamos diversos compromissos e contribuímos para conferir salto qualitativo às relações bilaterais, o que se vem refletindo nas visitas recentes ao Brasil de dignitários chineses. Observo também que, apesar das circunstâncias do contexto econômico internacional, nossos fluxos bilaterais de comércio mantêm-se em nível elevado. De 2009 para cá, Brasil e China mantiveram a posição de parceiros comerciais privilegiados. Persiste o desafio de diversificar as exportações brasileiras. Presença mais marcante de itens de maior valor agregado na pauta das vendas brasileiras proporcionará ganhos recíprocos e tornará ainda mais dinâmica a agenda no campo de comércio e investimentos. Nessa linha, foi muito auspicioso o anúncio, durante a recente visita do primeiro-ministro Keli Ketian, em maio, da venda do primeiro lote de 22 aeronaves da Embraer como parte de um contrato de 60 unidades, reiterado na audiência que V. Exª teve com a Sra. Presidenta da República. Igualmente animadora, digo eu, foi a notícia da reabertura do mercado chinês para as exportações brasileiras de carne bovina. Estimula as delegações de nossos dois países a continuar a somar esforços, com vistas à ampliação do número de frigoríficos brasileiros habilitados a exportar para a China, o que contribuirá para a segurança alimentar do povo chinês e impulsionará ainda mais nossas correntes de comércio e investimentos. O governo brasileiro, o senhor vice-primeiro-ministro, acolhe muito positivamente o interesse chinês em participar de importantes projetos de infraestrutura no país, em aumentar seus investimentos nos setores de alimentos, indústrias e serviços. Avalio que estão maduras as condições para iniciarmos um novo ciclo de nossas relações no campo de investimentos, com ênfase no setor de serviços e na integração de nossas cadeias produtivas. No campo da alta tecnologia, sublinho a elevada importância que o governo brasileiro atribui à Joint Venture Embraer-Avic para a produção de jatos executivos na China. O Brasil conta com o empenho do governo chinês no sentido de estender à Joint Venture, sino brasileira, tratamento tributário equitativo em relação às aeronaves importadas da mesma categoria. A consecução desses objetivos da agenda bilateral depende de base científico-tecnológica sódica. Conclamo as duas delegações a aprofundar entendimentos sobre os centros Brasil-China de nanotecnologia, mudanças climáticas, energias renováveis e biotecnologia. Recomendamos especialíssima atenção à continuidade do programa especial centrado na cooperação tecnológica, de modo a assegurar o cumprimento do cronograma de lançamento do sexto satélite em 2018 e de avançar na implementação dos demais objetivos do Plano Anual Especial firmado durante a terceira COSBAN em 2013. Diante da expansão quantitativa e qualitativa de acordos e projetos estabelecidos entre Brasil e China, propõe que os trabalhos da COSBAN sejam ampliados. A meu ver, o trabalho das subcomissões devem valer-se de instrumentos adicionais para monitorar e aferir eficazmente os resultados alcançados, inclusive com o registro da evolução dos cronogramas de execução, o que tem sido feito com extraordinária frequência. Um dos objetivos é fazer diminuir o hiato que se nota em relação a alguns projetos entre o anúncio e o lançamento de medidas acordadas. É preciso também encorajar a participação do segmento empresarial nas reuniões da COSBAN. Os governos podem e devem incentivar parcerias empresariais, por quanto são as empresas, em última instância, os agentes incumbidos de operacionalizar e levar a cabo muitos dos projetos firmados e induzidos pelos Estados. A mensagem que queremos transmitir é que a COSBAN deve continuar fortalecendo sua capacidade de criar condições efetivas para a implementação dos numerosos e produtivos projetos e atos firmados entre o Brasil e China. No âmbito desses projetos, o Brasil está disposto e apto a oferecer não só os recursos de que a China precisa, mas também serviços e produtos de boa tecnologia em qualidade e em variados setores. Para tanto, será necessário esforço nosso para remover eventuais barreiras tarifárias e não tarifárias, que ainda restringiriam ou mesmo impediriam o adequado aproveitamento das oportunidades que devem ser mutuamente vantajosas. Senhoras e senhores, Brasil e China são parceiros em um conjunto relevante de iniciativas na esfera internacional, o que se reflete no empenho conjunto de aprimorar a governança de instituições multilaterais e de permitir maior participação de países emergentes em seu processo decisório, de modo a torná-las mais legítimas ou cada vez mais legítimas e representativas. Neste sentido, a COSBAN vai se consolidando como força motriz para o fortalecimento de uma parceria extremamente eficiente e já consolidada entre Brasil e China em bases equânimes e recíprocas que se projete em prol de um mundo cada vez melhor. Muito obrigado, senhor vice-primeiro-ministro. Eu o convido a fazer uso da palavra. Excelentíssimo senhor vice-presidente Michel Deme, colegas, empresários, é com grande satisfação que me encontro com todos vocês aqui na bela cidade de Brasília por ocasião da quarta reunião da COSBAN. Concordo completamente com as palavras do vice-presidente, particularmente a sua comentária sobre o papel da COSBAN. A COSBAN é o mecanismo de diálogo entre o governamental de alto nível e multidiretricional tem desempenhado um papel fundamental para orientar e coordenar o desenvolvimento das relações piratrais e impulsionar a cooperação pragmática. Constatamos com grande satisfação que graças à COSBAN e os esforços conjuntos das ambas as partes, as relações piratrais reconheceram enormes progressos nos últimos anos e vem-se neste momento no período mais dinâmico da série histórica. No plano político, as duas partes mantêm frequentes contatos de alto nível. No ano passado, a visita de Estado do presidente Jinping ao Brasil e os dois chefes de Estado se reuniram à margem, várias vezes à margem dos fóruns multidiretrais. No mês passado, o primeiro-ministro Li Keqiang realizou uma visita ao Brasil que promoveu significativamente o desenvolvimento das relações piratrais. na área econômica e comercial registrou-se um fluxo comercial piratral de mais de 80 bilhões de dólares americanos no ano passado e a China é o principal parceiro comercial do Brasil por seis anos seguidos e o Brasil entre os primeiros dez maiores parceiros comerciais da China por cinco anos. O fluxo de investimento mudou também, cresceu rapidamente há muitas empresas chinesas sem estar no Brasil. Em termos de entrega cultural e humano, as duas partes têm intensificado cooperações nessa área de ciência, tecnologia, educação, cultura, turismo e esporte. Lançamos com sucesso vários satélites de recursos terrestres. Me resta alentar que nos últimos anos famosos futebolistas e treinadores de futebol foram à China jogar ou trabalhar criando um novo febre de futebol brasileiro na China, o que constitui um novo ponto de destaque do intercâmbio cultural entre os dois países. No atual cenário internacional marcado pela fraca, recuperação econômica e comércio e investimento em mais baixos níveis, enfrentamos novos desafios para desenvolver a nossa economia. Estabelecer uma parceria ainda mais estreita corresponde aos centrais comuns nossos. Durante a visita do primeiro LI, no ano passado foram assinados vários atos entre departamentos governamentais e empresariais, o que mostra uma cooperação pragmática e tem enormes oportunidades. A principal tarefa desta Cospão é implementar o consenso dos nossos chefes de Estado e o resultado da visita do primeiro ministro com nossos esforços. Acreditamos que esta reunião da Cospão irá certamente promover as cooperações pragmáticas China-Brasil a obter novos resultados e esta reunião da Cospão terá frutos muito satisfatórios. Muito obrigado.